O vocalista Fred 04 abriu o show com a canção O Ariano e o Africano. No repertório, sucessos como o mistério do samba, free world e expressão exata. O ritmo forte contagiou o público. Maravilhoso! Muito bom! O carnaval parece que não acabou, hein? É, acabou não. O Mundo Livre SA e Nação Zumbi são referência para o Mangmeat e estar em Rio Doce hoje é um show muito simbólico. O ritmo vem crescendo desde que surgiu nos anos 90 com Chico Sais. É legal ver que uma semente que a gente plantou há mais de duas décadas atrás continua encantando o público e chegar nesses pontos de periferia e ver a galera cantando, prestigiando. Isso pra mim não tem resposta melhor do que isso. O Mundo Livre SA e Nação Zumbi O Mundo Livre SA e Nação Zumbi